Senhores, senhoras, já com a permissão aqui da equipe de som, declaro aberta a presente reunião extraordinária de audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Urbano, destinada a debater o projeto de lei número 1517-11, que altera a lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro para proibir tráfego de motocicletas, motonetas e ciclomotores entre veículos de faixas desacentes, bem como criar faixa exclusiva para a circulação desses veículos e discutir a qualidade dos serviços de treinamento prestado pelas autoescolas. Esta audiência pública conta com a presença dos seguintes convidados. Sr. Dilso de Almeida Souza, assessor do Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, Sr. Walter Tannis Anela, representante do Departamento Nacional de Infraestrutura, Transporte e DENIT, e professor da Universidade Federal de Santa Catarina, Sr. Carlos Henrique Ribeiro de Carvalho, Técnico de Planejamento e Pesquisa da Diretoria de Estudos Políticas Regionais Urbanas e Ambientais do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. Sr. Maria Helena Prado de Melo Jorge, professora da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Sr. Luiz Carlos Garcia Galvão, representante da Federação dos Motociclistas Autônomos. Sr. Reinaldo Alves de Moraes, representante da Federação Nacional de Motociclistas Profissionais. Justificativa. O secretário de Transporte do Município de São Paulo e diretor da Companhia de Transição Paulo, Gilmar Tato, nosso ex-colega aqui, justifica a ausência tendo em vista o compromisso em assuntos assumidos anteriormente. A realização desta audiência pública decorre de aprovação do requerimento nº 105, 2013, de autoria do deputado Alberto Filho e do requerimento 108, barra 13, 2013, de minha autoria. Esclareço aos ilustres convidados e aos senhores parlamentares que a reunião está sendo gravada para posteriores transcrições. Transcrição. E por isso solicito que fale ao microfone. Isso é natural. Somente após... Para melhor ordenamento dos trabalhos, informo que cada convidado terá até 10 minutos para sua exposição. Somente após a exposição dos convidados, passaremos ao debate. Bom, agora eu convido então o deputado Alberto Filho, que também é autor do requerimento, para que se faça presente à mesa. Seja bem-vindo, deputado Alberto Filho. Já está convidado a usar a palavra. Senhor presidente, nobre deputado Sérgio Moraes, quero agradecer o convite para fazer parte da mesa. Agradecer aos novos deputados que aqui permaneceram para a realização dessa audiência pública. Agradecer aos convidados que se fizeram presentes. E, mais uma vez, dizer que esse tema é um tema de total importância. E, por isso, desse requerimento, tanto meu como do deputado Sérgio Moraes, para a realização dessa audiência pública, para que termos um pouco mais de conhecimento técnico, certo? E aí pudermos avaliar sobre a aprovação ou não do requerimento do projeto de lei 1517 do deputado Newton Lima, sobre aqui nesta comissão e, assim, posteriormente ser levada a plenário para aprovação dos demais deputados. Então, agradeço, mais uma vez, a presença de todos e que nós possamos ter uma ótima audiência pública e esclarecermos alguns pontos duvidosos. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado, que é autor junto com esse deputado que você fala. Na verdade, o convite que faço, de minha parte, é em relação à pouca informação que as autoescolas estão passando para os novos motoristas. Eu tenho chamado de motoristas de finais de semana, que têm causado acidentes graves, com a perda da vida e de seus familiares e de terceiros. Porque hoje, deputado Alberto, as autoescolas sequer têm um treinamento para as rodovias. E as autoestradas é que dão os grandes acidentes. E as pessoas ganham a carteira de habilitação, deputado Lima, com um treinamento dentro da cidade. E quando, na minha opinião, não são os graves acidentes. Os graves acidentes ocorrem, são nas rodovias. E eu que ando muito nas rodovias, eu presto atenção que isso aumenta na sexta-feira tardinha, sábados e domingos. Principalmente, domingos à tarde, quando estão retornando. Por que isso? Porque eles não têm o treinamento devido em pistas de alta velocidade. Então, eles dirigem, às vezes, como se dirige em uma cidade. Por exemplo, o treinamento, deputado Alberto, que se dá na autoescola para quem vai dobrar em uma esquina à esquerda, é que se ponha no meio da rua, com a seta indicando que está dobrando para a esquerda, e os veículos passam pela direita. Na autopista, se fizer isso, o veículo fica parado no meio da pista. E vem uma carreta com 40 toneladas atrás, e passa literalmente por cima do carro. E quem morre não sabe por que morreu, e o cidadão do caminhão que passou em cima fica abismado, que daqui a pouco tinha um automóvel parado na frente. E o que está faltando nisto? Me parece que é um treinamento nas autoescolas que não estão, pelo menos na minha região, não levam e não há treinamento nenhum nas rodovias federais e estaduais. Então, eu agradeço a todos que aqui compareceram. Eu espero que esta reunião tenha, dentro do governo, dentro das entidades, uma velocidade mais do que necessária, para que possamos evitar esses grandes acidentes com mortes, quando se perde famílias inteiras. Nos feriadões, então, deputado Animar e deputada Rosane, nos feriadões é uma tragédia. Mas não é porque tem mais gente andando. Se atribui a isto, ah, o número de veículos aumentou, então o polícia aumentou o acidente. Não, não é isso. É porque lá estão rodando pessoas que não conhecem as autopistas. Ali em Curitiba mesmo, na sua terra, ali é uma roleta russa. Principalmente no seu município ali, as pessoas que só têm treinamento de cidade e que saem no final de semana, saem de forma inocente, não imaginando o que pode causar uns graves acidentes. Só que está com a palavra, deputada Rosane. Inclusive, eu quero aproveitar para parabenizar tanto o deputado Alberto como a vossa excelência pela audiência pública proposta e quero mostrar só uma situação com relação ao nosso Paraná. O número com vítimas envolvendo motociclistas no Paraná aumentou 64,1% nos últimos oito anos. Mais da metade dos acidentes de trânsito com vítimas no Paraná envolve motocicletas, segundo os dados coletados. Em 2012, dos 56.353 acidentes de trânsito registrados pelo Banco dos Dados com a corporação, 31.872 tiveram motocicletas entre os veículos relacionados. Então, é muito séria a situação, é muito séria. E sem contar que nós temos um grande percentual dos recursos financeiros do Sistema Único de Saúde destinado para atender vítimas de acidentes de trânsito nos nossos hospitais. Então, parabéns pela iniciativa. Eu vou, pregando, ficar aqui por algum tempo a mais, mas depois terei interesse em ter comigo as notas taquigráficas para que nós possamos chegar a um denominador comum de forma a mudar essa situação. Muito obrigada. Obrigado, deputada Rosane. Depois eu passo a palavra aos demais deputados inscritos. Antes, quero convidar a compor a mesa e iniciar a sua exposição o senhor Dilson de Almeida Souza, assessor do Departamento Nacional de Trânsito, do Benatran. Eu quero aqui registrar que é um prazer ter o senhor Dilson de Almeida Souza aqui, mas, na verdade, nós queríamos também, não só, não diminuindo o seu poder de conhecimento, mas um assunto tão importante, teria que ter vindo também o diretor-presidente do departamento, mas me parece que não teve tanto interesse em um assunto tão sério quanto esse. Seja bem-vindo, deputado, senhor Dilson de Almeida Souza, assessor do Departamento Nacional de Trânsito. Convido a vossa excelência para que use a palavra e comece em até 10 minutos a primeira parte de sua exposição. Se a excelência quiser um microfone sem fio e se quiser se deslocar, está à vontade aqui dela. que é o único jeito que tem. O Departamento Nacional de Trânsito, conhecido com a sigla Denatran, é um órgão do Ministério das Cidades, desde 2003, quando foi criado o Ministério. Ele era do Ministério da Justiça, passou ao Ministério da Cidade. Na atual estrutura, é impossível pensar em qualquer tipo de descentralização da atividade Denatran para atuação em outros estados. O órgão hoje conta com 101 servidores, dos quais 38 efetivos, 9 estagiários, 54 terceirizados. Então, é um efetivo mínimo que não dá condições para se atuar fora do Distrito Federal. Caso viesse a ser aprovada a proposta de transformar o Denatran em autarquia, o órgão, talvez, com uma nova estruturação, um quadro suficiente pessoal, pudesse ter atividade descentralizada pelos outros estados. A proposta para transformar o órgão em autarquia é o projeto de lei nº 5.453, 2005, iniciativa do Presidente da República, aprovado na Câmara dos Deputados em março de 2007. E esse projeto está parado na CCJ do Senado desde 2011, aguardando relator. O Departamento Nacional de Trânsito, órgão máximo executivo de trânsito da União, é responsável pelo cumprimento das atribuições estabelecidas na lei, que é o Código de Trânsito Brasileiro, criado pelo Decreto 237, de 67, como órgão integrante do Ministério da Justiça, e depois transferido para o Ministério da Cidade, por força da medida provisória 103, de 2003, convertido na lei 10.683, de 2003. A estrutura atual é essa, tem um diretor, tem o seu gabinete, assessoria técnica ao CONTRAN, é a instituição, o segmento do DEDATRAN, ao qual pertencemos e dirigimos. Existem seis coordenações, cada uma dentro de uma especialidade. A coordenação é chamada CGPNE, que trata da área de engenharia viária, a área administrativa está com a coordenação de planejamento operacional, a área de educação está com a coordenação geral da qualificação do fator humano no trânsito, a área jurídica com a coordenação geral de infraestrutura jurídica e fiscalização, os sistemas e estatística está com a coordenação geral de informática e estatística, e a coordenação geral de infraestrutura de trânsito coordena a parte de engenharia automotiva. Então, o DEDATRAN, com aqueles 101 servidores, faz funcionar essas seis coordenações, mais o gabinete e assessoria técnica ao contrário. O trânsito de motocicletas entre as filas adjacentes de veículos é o assunto que nós vamos tratar e também o serviço prestado pelas autoescolas, como foi solicitado no requerimento que deu origem a essa audiência pública. O que dizia o projeto de lei que deu origem à Lei 9.503, o Código de Trânsito Brasileiro? Existia um artigo 56, que foi vetado pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, que dizia assim, é proibido ao condutor de motocicletas, motonetas e ciclomotores, a passagem entre veículos de fila adjacente ou entre a calçada e veículos de fila adjacente a ela. A razão do veto foi essa aí. Proibia o condutor de motocicleta e motoneta a passagem entre veículos de fila adjacente. O dispositivo restringe, sob maneira, a utilização desse tipo de veículo, que em todo o mundo é largamente utilizado como forma de garantir maior agilidade e de deslocamento. A razão do veto continua aqui na outra folha. Pode passar, por favor. Ademais, a segurança dos motoristas está em maior escala relacionada aos quesitos de velocidade e prudência na utilização dos equipamentos de segurança obrigatório aos quais encontram no Código limitações e padrões rígidos para todos os tipos de veículos motorizados. Importante também ressaltar que, pelo discurso do artigo 57, que é o seguinte, do Código, a restrição fica mantida para os ciclomotores, uma vez que, em função de suas limitações de velocidade e de estrutura, poderiam estar expostos a maior risco de acidente nessas situações. Bom, vamos seguir. Por favor. No entanto, esse artigo 57, pode passar, ele não trata dessa proibição aos ciclomotores. Ele diz assim, os ciclomotores devem ser conduzidos pela direita da pista de rolamento, preferencialmente ao centro da faixa, mais à direita, no bordo direito da pista, sempre que não houver acostamento ou faixa própria a eles destinada, proibida a sua circulação nas vias de trânsito rápido e sob a calçada das vias urbanas. Então, a razão de veto faz referência a que o artigo 57 daria proibição aos ciclomotores, mas não dá essa proibição. Pode passar, por favor. Seguindo. Existe aí o projeto de lei número 2872 de 2008, e esse projeto propõe várias alterações na lei do Código Transbrasileiro, dentre as quais está a introdução do artigo, que ele numera também como 56A, com a seguinte redação. É proibido ao condutor de motocicletas, montanistas e ciclomotores, a passagem entre veículos de fila adjacente ou entre a calçada e veículos de fila a ela adjacente. Pode não. Pode passar. Parágrafo único. Não se aplica a proibição do CAPT na hipótese do fluxo parado, desde que com velocidade reduzida e sem colocar em risco a segurança dos demais veículos pedestres. Observação. Nossa. O fluxo, no dicionário do Aurélio, diz que está assim definido, né? Ato ou modo de fluir. Curso de tráfico numa rua. Então, o fluxo parado parece que é inadequado. Não entendo isso. No projeto de lei 1517, hoje, aqui em debate, ele acresce o artigo 56A, o 56 foi aquele vetado, né? praticamente com o mesmo propósito daquele vetado e como o outro, o 2872, e tem o seguinte texto. É proibido o tráfico de motocicletas, botonetes, ciclomotores, entre veículos de faixas adjacentes ou entre a calçada e veículos de raciência. Parágrafo 1º, a proibição de que trata o caput, também se aplica às ultrapassagens de qualquer veículo, devendo ser guardada a distância mínima lateral de 1 metro e 50 centímetros. Parágrafo 2º, o poder público deverá, sempre que possível, disponibilizar faixas exclusivas para a circulação de motocicletas, motonetes, ciclomotores, nas vias públicas. O projeto de lei 1517, 2011, acresce também ao artigo 244, inciso 10, que diz a respeito da infração, considera média e aplica a penalidade de multa. Pode passar. Sempre o Denatran foi favorável, tecnicamente, a essa proibição, sempre. Desde quando trabalhamos no projeto de lei que deu origem à lei do Código de Trânsito Brasileiro. Durante a tramitação no Congresso, também defendemos essa posição, desde 1993 até 1997, quando foi sancionada a lei. Estamos de acordo com todas as iniciativas que propõem essa proibição do trânsito de motocicleta entre filas adjacentes de veículos. Talvez seja conveniente melhorar um pouco a redação, principalmente desse projeto que hoje está aqui em debate, os parágrafos a ele vinculados, eles não têm uma redação muito clara. Isso pode causar confusão na execução e até na fiscalização do cumprimento da lei. Muito bem. É o que nós poderíamos trazer aqui para melhorar a questão das motocicletas. Agora nós gostaríamos de falar sobre a questão das autoescolas. Como autor do projeto, eu peço a deferência de fazer interrupção nesse momento porque eu estou aqui no plenário 13 com o ministro das comunicações Paulo Bernardo. Eu sou autor do requerimento que o convoca para fazer sobre o pleno Nacional de Banda Larga. Eu queria apenas uma observação se a vossa excelência me permitir porque vai mudar de assunto e eu vou pedir licença para me retirar porque eu fiz uma reguição que eu quero ouvir a resposta do ministro Paulo Bernardo. Agradecendo e parabenizando a vossa excelência e também ao deputado Alberto Fido pela iniciativa da audiência. Lamentar que, infelizmente, atores importantes não vieram para o assunto da maior relevância que, além de muitas provocado o tema o não disciplinamento da norma para as motocicletas tem provocado cada vez mais acidentes. Segundo a professora Maria Helena Jorge da USP Saúde Pública da USP responde por mais custos do que as mortes naturais e isso está provado já por uma tese na Universidade de São Paulo o assunto dessa relevância merece esse disciplinamento e eu cheguei eu obtive um cálculo presidente impressionante são 200 milhões de reais que o SUS gasta para cuidar de vítimas que envolvendo apenas motocicletas no trânsito brasileiro 200 milhões com aumento de 100% a cada ano tanto o ano que vem já serão esse ano já serão 400 milhões em relação ao dado do ano passado o que poderia ser usado na saúde pública para melhorar o funcionamento da nossa saúde pública se nós tivéssemos diminuído certamente e temos condições de fazê-lo se for aprovado esse projeto de lei eu acho em primeiro lugar que precisa ser modificado mesmo talvez o voto se o relator não acompanhar e continuar se obstando talvez o plenário da Comunidade de São Desenvolvimento Urbano pudesse fazer por intermédio dos nossos dos requerentes deputados requerentes ou qualquer o próprio ou outros deputados ou deputadas aperfeiçoamento de acordo com as orientações do doutor Dilson Souza para que nós não perdêssemos a oportunidade de levar diante algo que tem presente o apoio da Associação Médica Brasileira há uma ata da Associação Médica Brasileira que valeria a pena a consultoria de vossa excelência obter dessa comissão que nós podíamos encaminhar porque a Associação Médica Brasileira está absolutamente apoiando além de outras entidades inclusive dos motociclistas dado o resultado que isso pode trazer para não só o trânsito mas para as vidas humanas no nosso país e queria então pedir licença com esses dois dados que eu estou agregando e colocando à disposição tudo bem que o projeto seja modificado mas o Brasil precisa o povo brasileiro o argumento de que vai atrapalhar o trânsito não faz sentido nós estamos pagando o preço do erro de não termos apostado em transporte de massa e em metrô no Brasil o que não é possível é nós e por conta de argumentos de atrapalhar o trânsito vir prejudicar algo que vem favorecer a vida humana e o sistema único de saúde para terminar o projeto de lei análogo foi aprovado pela Assembleia de Atividade de São Paulo em 2001 presidente e só não foi à frente porque uma ação de inconstitucionalidade provou que esse tema só pode ser regulado pela União por isso que eu apresentei o projeto de lei que eu pediria consideração e apoio dos membros dessa comissão muito obrigado e peço desculpas por não poder ficar deputado Newton muito obrigado pela sua participação e continuamos então com o nosso palestrante doutor Gilson de Almeida Souza muito obrigado obrigado a qualidade dos serviços das autoescolas no sistema nacional de trânsito está muito bem normatizado pela lei do código de trânsito brasileiro já com 17 alterações mas está bem e devidamente pelo conjunto regulamentado pelo conjunto de resoluções do CONTRAN que objetivam a segurança a fluidez do trânsito viário no país mas que por razões as mais diversas tem sua capacidade de fiscalização comprometida pela falta de recursos humanos e logísticos a começar pelo próprio órgão executivo de trânsito da União da ENATRAN que para inspecionar rotineiramente os órgãos do sistema teria necessidade de dispor de um efetivo técnico de nível superior especializado mínimo da ordem de umas 80 pessoas objetivando uma inspeção anual a cada um dos órgãos e instituições dos 81 órgãos estaduais 1.326 órgãos municipais cerca de 1.500 autoescolas dentre as 15 mil existentes no país por amostragem significativa de 10% do total uma vez que sua fiscalização efetiva é competência dos DETRAN dos órgãos estaduais é de sorte que essa inspeção fosse uma vez por ano a experiência que temos com inspeções que fizemos aos DETRAN é que as autoescolas alegam que nunca foram nem visitadas pelos seus respectivos DETRAN a disponibilidade de recursos humanos do DENATRAN é de 101 servidores é ínfima frente a suas inúmeras necessidades particularmente essa de inspeção e fiscalização dos órgãos e instituições do Sistema Nacional de Trânsito além de recursos financeiros capazes de suprir a necessidade logística para essa atividade praticamente não existe fiscalização o por favor está aí passou depressa o que nós temos visto nas poucas inspeções que fizemos ao DETRAN é que com raras exceções as autoescolas não são pelo menos visitadas essa falta de presença dos órgãos oficiais causa um completo descumprimento das normas regulamentares que regem e que poderiam garantir um mínimo de qualidade na formação dos nossos condutores de veículos não muitas vezes por indisciplina ou por desobediência mas por falta de orientação porque a inspeção ela não só faz a a correção do que está sendo feito errado como prevê a a questão de erros futuros evita erros futuros essa ausência tem causa na falta de recursos tanto dos órgãos estaduais como da própria União a fiscalização é uma das atividades da gestão de trânsito imprescindível para que o sistema nacional de trânsito tenha o desempenho almejado nos dispositivos legais e regulamentares o esforço legal constituído pelas leis normas regulamentos e pela fiscalização é uma das vertentes da gestão do trânsito a engenharia e a educação e esforço legal são as três vertentes da gestão do trânsito os três S da gestão a falta ou inoperância ou deficiência de uma delas significa o comprometimento da qualidade de todo o sistema um tripé cujas hastes devem ser integradas harmônicas e as fiscais senão não se obtém o almejado trânsito fluido e seguro a polícia militar recuou não não são mais presentes nas vias públicas como do início a frota cresceu e continuará crescendo a acidentalidade cresce sem parar o mundo vê perplexo a morte de quase um milhão e meio de pessoas por ano no trânsito ainda da ordem de 60 milhões de feridos muitos dos quais definitivamente invalidados para suas atividades e as perguntas que não se calam por que onde foi que nós erramos a gestão os três S não estão sendo exercidas devidamente precisamos principalmente de educação e de fiscalização por que as PMs recuaram elas não tem competência sim tem mas só mediante convênio diz a lei o que foi isso o veto do projeto de lei do código de trânsito brasileiro a quase todo o artigo 23 que tinha originalmente sete incisos e com o veto ficou só um mediante convênio a polícia militar poderá atuar mediante convênio com quem? com a prefeitura com o estado até com a união a polícia rodoviária federal tem feito convênio com a polícia militar para atuar em rodovias federais onde ela não tem estrutura suficiente os acidentes ocorrem por que? pesquisa que fizemos aqui em 1990 quando éramos diretor do DETRAN do Distrito Federal nos informa que 90% dos acidentes graves com vítima fatal eram causados por falha humana 4% por deficiência da via ou da civilização e 6% por causa do veículo daqueles 90% de falhas humanas 45% era falta de atenção 25% desobediência e 20% de erro falta de atenção desobediência e erro no nosso entender é falta de educação mas o MEC não admite a educação de trânsito no ensino regular resiste e descarta nem sobre a forma de transversal educação transversal ou atividade transversal aquela que todos os professores aproveitam na sua matéria para lecionar segurança de trânsito o assunto fica a critério da escola em seu projeto sociopedagógico ou seja se não pratica a educação de trânsito ao cidadão e o condutor vai para a alta escola sem a formação cidadã e aprende deficientemente a conduzir veículo automotor máquina mortífera nas mãos de incalpo pseudo cidadão não educado alguma coisa tem que ser feita começar pela lei atualizar e ajustar a nossa realidade mas isso só não basta é necessário dotar os órgãos de recursos necessários ao pleno exercício de sua competência mais que tudo é necessário educarmos toda a sociedade brasileira para o convívio harmônico no espaço público para isso é imprescindível a sensibilização do sistema educacional para as questões do trânsito sem o que não conseguiremos dominar e vencer esse cruel e sanguinário monstro do acidente de trânsito o senhor Renato agradece a oportunidade seu presidente de contribuir com informações e se põe à disposição para esclarecimentos e debate muito obrigado doutor Wilson e Almeida Souza convido a compor a mesa e iniciar sua exposição o senhor Walter Tannin Zanella representante do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes de NIT e professor da Universidade Federal de Santa Catarina na verdade doutor doutor Dilson na verdade doutor Dilson eu eu não entendi ali mais tarde se eu de repente possa me informar se nas autoescolas tenha na lei é obrigatório dar uma ensinar também nas rodovias ou ou fica a critério da autoescola isso eu não percebi ali na sua explanação o local se puder usar um pode sentar ali pode sentar presidente o local do treinamento e do exame é competência do órgão estadual o órgão estadual é que credencia a autoescola verifica suas condições fiscaliza competência dele e estabelece os locais e regula a utilização desses locais essa é a construção do órgão estadual pela lei estou bem estou bem vamos ter que ter que dar uma acelerada na lei muito obrigado com a palavra o doutor Walter Tanizanella representante do departamento nacional de infraestrutura de transporte de elite e professor da universidade federal de santa catarina vocês tem 10 minutos até 10 minutos para fazer a sua exposição senhor presidente alô primeiramente eu queria agradecer em nome do doutor Jorge Néstor Fracho a oportunidade de estarmos aqui presente e eu quero explicar a minha participação representando o diretor-geral do DENIT é que nós por intermédio do laboratório de transporte e logística da universidade federal de santa catarina mantemos termos de cooperação na área de pesquisa sobre segurança rodoviária pesagem em movimento contagem de tráfego e outras atividades vinculadas a operações rodoviárias junto ao DENIT por isso o diretor-geral fez a indicação de eu pudesse representá-lo e ao mesmo instante que ele pede escusas por estar em outros compromissos já agendados anteriormente por isso não pude estar presente a essa audiência pública que ele reputa de dar maior importância para a sociedade brasileira fato pelo qual nós estamos tratando aqui de coisas muito sensíveis a todos os brasileiros bom finalmente deputado Sérgio Moro queria agradecer também a oportunidade de estar presente e parabenizá-lo pela presidência desse comitê ao deputado que fez o requerimento também Alberto Filho parabenizá-lo pela oportunidade de podermos estarmos conversando como sociedade brasileira sobre um problema que aflige de muito perto todos nós cidadãos brasileiros bom eu queria aproveitar de primeiro a palavra do senhor presidente quando expôs a questão de rodovias do comportamento do motorista que circula na rodovia que usa a rodovia como meio de transporte e o motorista que está na cidade que tem aquele comportamento local do trânsito local o Denit é uma casa da engenharia e ele quando faz uma rodovia ele pensa em ligar dois pontos em longa distância ele não se preocupa em ligar ruas entre ruas o comportamento do motorista de longa distância é muito diferente do comportamento do motorista da cidade por isso que eu lhe parabenizo também por dar esse flash para a reflexão que se podia muito bem as autoescolas prepararem melhor o motorista para o trânsito de longa distância já que ele só o prepara para o trânsito de curta distância o trânsito local e aproveitando essa palavra do presidente eu queria dizer que a engenharia de tráfego a engenharia rodoviária por muito tempo vem se preocupando exclusivamente com ligação entre dois pontos de longa distância mas com a ocupação das cidades ao longo das rodovias porque a rodovia é um investimento estruturante por onde ela passa ela cria um ambiente de crescimento econômico e por essa razão as populações tendem a habitarem ao redor dessas rodovias e por consequente traz um risco maior na trafegabilidade na mobilidade junto a essas rodovias nós temos visto que muitas rodovias brasileiras sob a divisão do denite elas se tornam a avenida principal da cidade e isso sem estar sem essa via estar preparada efetivamente para o tráfego local porque ela foi construída para ligar pontos de longa distância não obstante quando os projetos são feitos visando a passagem de uma rodovia por um aglomerado urbano já existente elas são construídas vias laterais para fazer com que o tráfego local possa fluir por entre sem necessitar de adentrar uma rodovia onde o motorista tem um comportamento de longa distância totalmente diferente do comportamento do motorista local então e também eu acho que o denite pelo que eu venho trabalhando desde há seis anos em termos de cooperação na área de segurança rodoviária eu acredito que aquela casa está preparada para a modernidade da cidade brasileira o que significa isso a cidade brasileira tem assim como todas as cidades do mundo vem reclamando por uma mobilidade mais segura e isso a engenharia tem condição de dar soluções efetivamente eu acredito que os entornos rodoviários onde tira o tráfego de longa distância tráfego pesado próximo às cidades é uma solução de engenharia adequada para melhorar a mobilidade urbana não obstante há rodovias existentes que ainda não estão preparadas para esse tráfego local portanto precisaria estar a população que transita naqueles espaços públicos federais de estar preparado para perceber o risco não obstante o DENIT estar fazendo vários programas para a prevenção de acidentes por exemplo no caso do controle do excesso de peso dos caminhões é um programa bastante ambicioso que será lançado em breve o DENIT também acabou de lançar um programa de contagem de tráfego para verificar o volume de tráfego próximo nas suas rodovias fazendo com que a mitigação de acidente possa se dar ao longo dessas verificações do fluxo existente nas rodovias e os acidentes de trânsito há uma parceria atual entre o Departamento Policial Federal e o Departamento de Infraestrutura e Transporte no sentido de buscar uma ação conjunta para diminuir a questão dos acidentes usando as estatísticas de acidente como método de fazer uma intervenção mais ajustada mais adequada por outro lado junto do nosso projeto ao DENIT existe um programa de percepção de risco no trânsito e isso eu trouxe para dentro desse projeto de segurança rodoviária no DENIT quando eu fui daquela temática de educação para o trânsito do CONTRAN durante algum tempo e essa experiência fez com que eu pudesse alertar ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte a importância de se fazer um trabalho junto à sociedade por onde cortam as rodovias brasileiras cortam seus municípios então hoje nós temos um projeto piloto em Santa Catarina no Espírito Santo e agora estamos expandindo para outras capitais do Brasil atuando em escolas fazendo tentando mostrar para as crianças não a questão da educação do trânsito porque a questão da educação do trânsito é uma questão mais não é ensinar a ser motorista a gente não quer ensinar a criança a ser motorista a gente quer ensinar a criança a ser o melhor cidadão e para isso é melhor que ela perceba o risco de estar transitando um local perigoso do que ela saber como dirigir um veículo no futuro então a nossa filosofia de trabalho junto às escolas é na prevenção atuando na melhoria da percepção de risco das crianças que estão vinteiras às rodovias federais é um projeto muito interessante a gente conta com mais de 30 escolas hoje em Santa Catarina e estamos buscando aumentar esse número de escolas atendidas em todo o país então eu acredito que do lado da visão do DENIT no sentido de construir rodovias mais seguras eu acredito que ele deve estar se preparando para quando uma rodovia estiver cortando uma cidade através de redutor de velocidade zona de controle de velocidade isso tem um programa nacional de colocação de equipamentos de redução de velocidade em áreas que a gente chama de segmento crítico onde são locais que se concentram no maior número de acidentes há uma regra de engenharia de tráfego para isso mas a gente tem considerado como sendo um local com acidentes aqueles que mantêm ao longo de 3 anos um número acima de 8 acidentes naquele segmento e considerado como um segmento crítico ao avaliarmos o impacto do reflexo financeiro das mortes e dos feridos nesses locais onde se consideram acidentes bom eu queria deixar claro que o Lenit é uma casa de engenharia e a engenharia tem solução para a mobilidade urbana e a mobilidade em rodovias de longa distância e eu acredito que está se preparando para junto com o Denatran porque o órgão que regulamenta todo o trânsito nacional é o CONTRAN Denatran e a gente estaremos apoiando as temas temáticas de inspeção veicular jurídica temática de trânsito de educação para o trânsito no sentido de contribuir para a melhoria da mobilidade urbana e da redução de acidentes no Brasil muito obrigado muito obrigado doutor Zanella na verdade quando se fala em engenharia de trânsito engenharia de rodovias eu sempre digo o seguinte tem muitos engenheiros de trânsito principalmente os mais antigos que não percebiam a velocidade e o peso dos automóveis talvez dos caminhões que na minha opinião são os grandes causadores dos acidentes tem cada armadilha na estrada e quando o sujeito vê não tem mais o que fazer já está aí causado o acidente quer dizer tem que teria que também dar uma olhadinha uma vez eu sempre digo o seguinte eu faço uma brincadeira com quem está dentro do carro não estou acusando a todos mas eu eu entrei em um em uma rotatória lá na minha região se fala outro nome mas a rotatória acho que é mais bonito em Campo Grande que não tinha como sair era uma confusão eu disse para quem estava dentro do carro o engenheiro que projetou isso quando teve esse negócio aqui aprovado deve ter tido um orgasmo porque o sujeito encheu de confusão de bico por que não simplificar meu amigo para que não mas então teria que ser modificado eu antes de de agradecer o amigo eu quero saber se está presente Luiz Carlos Garcia Galvão não se está presente Reinado Alves de Moraes Reivaldo Reivaldo que representa a Federação Nacional dos Motociclistas Profissionais é isso? eu agradeço então a sua participação só para responder a essa questão hoje o DENIT conta com um programa de digitalização rodoviária chamado BR Legal que vai disponibilizar para esse programa em 5 anos 4 bilhões e 200 milhões de reais para sinalizar as rodovias e tornar essa confusão menos confusa vamos dizer assim eu acredito que esse programa ele está envasado numa técnica de engenharia bastante eficiente porque requer que aquele que vai executar o serviço de digitalização tenha um projeto executivo de engenharia de digitalização então nós acreditamos que com essa medida que a gente está tomando de exigir o projeto executivo de engenharia para a segurança rodoviária em termos de digitalização e dispositivos de segurança defensa metálica e tudo mais taxas eu acredito que vai melhorar bastante a segurança das rodovias brasileiras muito obrigado pela sua participação eu convido a fazer parte da mesa o senhor Reinaldo Reivaldo Alves de Moraes representante da Federação Nacional dos Motociclistas Profissionais a senhora está com a palavra solicita a palavra também Luiz Arthur Cane no final nós lhe daremos a palavra obrigado vocês têm por 10 minutos bom dia a todos quero agradecer o convite aqui ao deputado Sérgio Moraes ao deputado Alberto Filho e todos os parlamentares e as pessoas convidadas nessa audiência de grande importância ao nosso transporte no Brasil principalmente de moto agradecer também a nova central sindical a instituição com o seu filiado que 80% hoje está no transporte deputado a realidade é muito triste eu trabalhei 10 anos aqui em Brasília como motofrete um antigo motoboy e tenho mais 10 anos como presidente do sindicato aqui em Brasília dos Motociclistas Profissionais e recentemente estamos com a nossa Federação Nacional dos Motociclistas e a gente fica sem saber deputado porque que o nosso país um Brasil um país de grande proporção demora tanto para as coisas acontecer a gente fica assim sem entender que precisa as pessoas estão morrendo todos os dias no Brasil e nada está sendo feito nós fica observando aqui em Brasília em vários estados brasileiros a quantidade de pessoas que estão envolvendo acidente principalmente com moto e como calou o senhor Alberto aqui hoje um Denatran um órgão nacional tem 101 pessoas para trabalhar aí e outras e outras instituições com grande falha então isso é triste para nós porque nós estamos como o governo hoje está gastando bilhões e muitas milhares de pessoas estão morrendo aqui em Brasília a gente fica abismado de ver que o hospital referência tal de base é a quantidade de pessoas acidentadas todos os dias então não existe deputado acho que o primeiro que teria que ser feito hoje seria uma fiscalização eu recentemente fui fazer uma viagem de moto para o Rio de Janeiro com o meu companheiro Mário e mais outros motociclistas nós fizemos uma viagem de 4.200 quilômetros não tivemos uma vez sendo parado por um blitz blitz educativo blitz policial enfim fizemos uma viagem de volta não aconteceu nada em termos de fiscalização então é isso que acontece a gente fica abismado de ver vereadores e prefeitos em muitos municípios que aparecem em mídia nacional colocando a lei para andar sem capacete porque esse prefeito esse vereador lá está apoiando o morador pensando em ser reeleito e fica andando sem capacete o Código Nacional de Trânsito cadê a fiscalização? a fiscalização da Polícia Militar a fiscalização da Polícia Rodoviária então essa é a grande falha então nós ficamos tristes de saber que ainda existe isso no Brasil em Brasília um exemplo aqui de 10 motociclistas 10 pessoas que estão andando com moto 4 não tem carteira hoje os acidentes não é com o profissional é o usuário comum a pessoa que compra a moto para ir para o trabalho o fretista o garçom o motorista que não tem carteira de moto 10 isso é um dado próprio Detran aqui em termos de fiscalização e além disso as pessoas não estão preparadas para andar de moto eles não sabem travar o capacete eles não sabem frear 70% do freio dianteiro aí aumenta a quantidade de pessoas no trânsito envolvendo acidente aí fala que é um motoboy é um motofrede do senhor deputado e pedir ao senhor aqui os demais parlamentares aqui que a gente não fica só nessa audiência aqui que nós temos que fazer mais temos que fazer pressão como a gente fizemos aqui para a regulamentação da profissão livre nacional do motofrede e mototáxis aqui que vieram companheiros aqui do estado da Amazônia que transportava índios no mototáxis que andava que andou mil quilômetros de chão até chegar no Belém do Pará para vir para Brasília e uma manifestação a gente fizemos aqui para ter uma profissão regulamentada e é muito falho ainda para o Congresso Nacional ficar nessa teoria então nós estamos preocupados porque se o governo fizer um trabalho hoje educativo campanha educativa colocar o motociste na sala de aula diferenciar o profissional com o usuário comum o governo estaria economizando bilhões e estaria salvando vidas eu sou totalmente a favor a uma fiscalização hoje do que a mãe daquele trabalhador ver ele lá no hospital ou no cemitério essa é a realidade que está acontecendo hoje entendeu a pura verdade que acontece hoje no trânsito brasileiro não existe fiscalização não existe punição para essas pessoas que estão matando e morrendo no trânsito ontem eu vi uma matéria ontem pela primeira vez a Polícia Rodoviária Federal parando as pessoas para fazer uma palestra isso é importante mostrar um vídeo na minha opinião todas as vezes que for pagar o IPVA é um imposto obrigatório antes dele adquirir aquele documento que ele fosse pelo menos ver um vídeo de acidente em realidade agora recentemente está sendo feito um trabalho aqui pelo Denatran pelo Ministério da Cidade que ele uma motocicleta demora três dias para consertar e ele demora três anos para caminhar é uma realidade isso então a principal que tem que ser feita hoje essa questão da autoescola eu já apreciei aqui em Brasília as autoescolas aqui o candidato a tirar carteira de moto não tem um local para tirar carteira de moto o Detran do Distrito Federal que recada milhões não tem um agente de publicidade não tem um local específico para fazer um treinamento não tem um banheiro para aquele instrutor que está pagando pela autoescola não tem um banheiro para ele ser usado não tem um estacionamento aberto ao público ali do lado da antiga rotofobiária não tem um critério de nada olha só a situação ele faz um treinamento com a viseira do capacete aberto no dia da prova ele fecha a viseira ele fica com aquilo abafado fica aí na reprova e quanto mais ele reprova ele tem que pagar para aquele reteste você está entendendo? não tem já saiu o milho cadê a fiscalização? cadê o investimento do governo nessa situação? as autoescolas não tem fiscalização nenhuma uma relação que a corrente ali estava caindo a moto a pessoa reprovou então a maioria reprovou dessa forma deputado de não ter esse trabalho dessa forma aí então é um absurdo que está acontecendo hoje no Brasil a gente vê o interesse de pessoas que nem compareceram aqui hoje nessa audiência então nós temos juntos nós somos fortes todos se unir e fazer o papel estou à disposição dos senhores aqui todas as vezes foi necessário para a gente fazer esse trabalho e se não fizer isso vai continuar os motociclistas os motoqueiros como se diz por aí as pessoas morrem em acidente de moto estão morrendo todo dia essa é pura realidade as pessoas estão andando embriagadas em cima de uma moto entendeu? estão transportando pessoas estão andando sem capacete não tem fiscalização no local que eu fui no Rio Janeiro que eu fiquei no Rio Janeiro várias e várias pessoas andando sem capacete de sandália andando na contramão é difícil muito bem muito obrigado pela sua participação eu trabalhei 10 anos com moto e e devido a estética cada um quer fazer uma moto mais bonita e se nós observar o sistema de sinalização de uma moto ele é totalmente deficiente principalmente os indicadores de direção lá no Rio Grande do Sul se chama de pisca-pisca que na verdade são muito fracos são muito pequenininhos porque querem deixar a moto bonita para vender mais a sinaleira traseira o sinal é deficiente também então nós teremos que também trabalhar doutor Reivaldo nessa situação também que realmente a parte de sinalização da moto ela é deficiente ela é pequena e pouco visível talvez isso também poderia ajudar no trânsito muito obrigado pela sua participação convido para fazer para compor a mesa convido a compor a mesa e iniciar a sua exposição a senhora Maria Helena Pado de Melo Jorge professora da faculdade de saúde pública da universidade de São Paulo muito bem professor com a palavra com a palavra a professora Maria Helena Prado de Melo Jorge a senhora dispõe aí de até 10 minutos para fazer sua exposição minhas primeiras palavras são de agradecimento pelo convite que foi formulado para estar aqui hoje eu quero justificar a minha presença no sentido de que eu sou da Universidade de São Paulo e a Universidade de São Paulo não vai opinar sobre autoescola nem vai opinar sobre a circulação dos veículos o papel da Universidade na realidade de subsidiar todos os setores por favor o primeiro slide vejam todos os setores que tratam do trânsito que tratam do trânsito e consequentemente dos acidentes de trânsito que são múltiplos articulá-los entre si e subsidiar cada um deles para que cada um deles possa cumprir o seu papel neste contexto então nós temos aí a engenharia o engenheiro que faz a máquina o engenheiro que faz a estrada a justiça a legislação a medicina preventiva e curativa por que a medicina entra nesse contexto por favor o slide seguinte por que que esse assunto interessa ao setor saúde na realidade por que nós temos números elevados e crescentes tanto na mortalidade quanto na morbidade são pessoas que utilizam os serviços de saúde porque feridos não só em nível de emergência mas em nível de hospitalização e não poucas vezes em nível de reabilitação esses acidentes atingem faixas etárias jovens o que ocasiona sendo alta mortalidade sendo alta morbidade que os indicadores de saúde e a esperança de vida do país cresça mais devagar por que nós estamos tirando do nosso convívio jovens que teriam uma esperança de vida maior não sofressem esses acidentes e morressem temos um problema sério do congestionamento das emergências e os altos custos do setor que foi citado pelo deputado aqui nós temos um trabalho nesse sentido e um outro trabalho mostrando qual é o nível a porcentagem a proporção de sequelas que esses acidentados vão carregar não poucas vezes para a vida toda eu trago dados do ministério da saúde relativos a mortes por acidente de trânsito em geral de 2010 morreram 42 mil pessoas correspondendo a 117 mortes dia por lesões decorrentes de acidente de trânsito em geral as taxas de mortalidade que correspondem a relação entre o número de mortes e a população vulnerável são não só elevadas como é possível ver neste gráfico mas elas insistem em não declinar nós temos aí uma série histórica de 15 anos de 1996 a 2010 com taxas que representam alguma coisa como duas vezes as taxas do Canadá e uma vez e meia a taxa dos Estados Unidos as taxas apresentadas pelos Estados Unidos duas observações interessantes o dado correspondente ao fim da década de 90 quando foi posto em circulação na prática entrou em vigor o novo código de trânsito com consequentes multas elevadas com consequente fiscalização elevada o que aconteceu uma queda na taxa de mortalidade terminada a fiscalização terminado o primeiro impacto voltou a subir tivemos ali um platô com uma leve ascensão até o momento da lei seca quando nova queda ocorreu passou o primeiro impacto da lei seca a taxa voltou a subir então este este problema que eu digo sempre que elas insistem em não declinar por favor por relação às internações hospitalares vamos lembrar que os dados também são do Ministério da Saúde estão computados aqui somente as internações feitas nos hospitais próprios ou convenhados com o sistema único de saúde em 2012 foram 100 praticamente 160 mil internações por lesões decorrentes de acidente e trânsito o que corresponde a mais de 400 internações dia seguinte este é o resultado do trabalho que nós fizemos na Universidade de São Paulo em 2008 medindo quanto o SUS gasta para tratar dos pacientes acidentados de trânsito não somente em reais mas fundamentalmente comparando quanto se gasta para tratar de acidentado de transporte terrestre outro tipo de acidentes ou violências e por causas naturais medimos isso através do gasto médio que é a relação entre quanto se gasta e o número de pacientes atendidos foi alguma coisa como mais de 30% o gasto maior para tratar de acidentados de trânsito seguinte medido também pelo custo dia que é a relação entre o que se gasta o que foi pago e o tempo de permanência desses pacientes nos hospitais verificamos também aqui que o gasto com relação aos acidentados de trânsito foi maior do que não só outras violências mas bastante maior que o que foi gasto com causas naturais seguinte o problema das sequelas foi um assunto que sempre nos preocupou muito porque não há medida disso no Brasil nós não temos estatísticas e esses aqui correspondem praticamente aos primeiros dados nacionais eles são passíveis de alguma crítica mas nós estamos valendo dele porque eles são os únicos que nós temos no momento o que a gente está verificando trabalhamos com pacientes internados no SUS por acidente de trânsito um total de 94 mil pacientes internados nesse ano que foi 2008 e verificamos o que? que cerca de 20% do total das internações em cerca de 20% os pacientes vão apresentar algum tipo de sequela vão ter uma alta com algum tipo de sequela algumas vezes sequelas irreversíveis como amputação como imobilidade por traumatismo raquimedular algumas vezes imobilidade também incapacidade elevada por sequela de traumatismo crânio encefálico então nós temos a medida disso se alguém tiver interesse podemos discutir posteriormente seguinte como é que os motociclistas se portam neste contexto temos aqui dados de 2010 são aqueles mesmos 42 42 mil mortes que o Ministério da Saúde nos apresenta para como esse ano onde a gente verifica que segundo a qualidade da vítima que é como internacionalmente se trabalha essa informação 25% corresponderam eram a morte de motociclistas esse número pode estar um pouco subinformado por quê? porque nós temos ali uma parcela pintada de verde escuro onde está escrito outros tipos e os não especificados em que por deficiência da informação ainda não é possível saber qual era a qualidade da vítima quem era a vítima no momento do acidente de qualquer forma trabalhar com 25% desses 40 mil significa 10 mil mortes a ano seguinte essas são as taxas de mortalidade de motociclistas também nessa série histórica de 15 anos onde nós passamos de uma taxa relação entre o número de mortes e a população vulnerável de meio 0,5 para cada 100 mil habitantes para 5,7 para cada 100 mil habitantes então esses dados são bastante impressionantes principalmente quando se leva em conta que o perfil da vítima mostra em geral sexo masculino como o grande impactado e a idade jovem seguinte aqui nós fizemos uma taxa de mortalidade em 2010 para 100 mil habitantes segundo unidades da federação mostrando aonde é que o problema está mais agudo então o amarelo claro corresponde ao menor valor e num gradiente de coloração o gradiente de coloração é acompanhado pelo gradiente de aumento da taxa então estamos verificando por exemplo que Mato Grosso a situação é bastante todas as áreas mais escuras eu diria que são de uma situação bastante preocupante aqui temos internações também dados do Ministério da Saúde do Hospital SUS do ano de 2012 81 mil internações por acidente de motocicleta as outras estão em outras cores a nossa faixa pintada de vermelho aqui é que corresponde aos motociclistas correspondendo a 51% das internações por acidente de trânsito um minuto para a gente pensar o que que ocasiona o que que é capaz quais são as causas capazes de levar o país a esta situação em primeiro lugar evidentemente o uso o crescimento do uso da motocicleta que passou somente do lazer para o trabalho com a criação do motofrete e do mototáxi aqui eu quero acompanhar os que me precederam no sentido de que isso está crescendo bastante trata-se de um veículo barato com facilidade de pagamento apenas uma coisa interessante outro dia eu estava dando aula e comentei este fato que por uma prestação de alguma coisa como 200 reais era possível comprar uma moto fui interrompida por um aluno que disse professora isso é porque você não mora na minha cidade porque lá nós temos moto por 56 reais por mês é possível comprar tá então evidentemente com esta facilidade a frota aumenta se a frota aumenta nós temos o maior número de expostos e aí vem o problema a habilitação dessas pessoas está sendo feita adequadamente é uma pergunta que fica para a plateia responder já vários que me precederam tocaram nesse assunto é o tema que nos traz aqui e sobre o qual eu não posso opinar porque na realidade não é a minha praia mas evidentemente se a habilitação não é adequada e parece que não é porque as autoescolas não conseguem nem passar para os alunos a importância do uso de equipamento de segurança me parece que ela não é adequada e aí o uso de não equipamento de segurança ali que está logo abaixo né a televisão Bandeirantes há duas semanas atrás apresentou uma série de reportagens sobre esse assunto mostrando que em várias áreas deste país as pessoas não usam o capacete e assumem que não usam porque faz calor se nós temos uma área em que o mototáxi está sendo permitido liberado nós vamos ter um acidente vezes dois né comprovação disso recém terminamos um trabalho mostrando que entre as lesões que os motociclistas sofrem um pouco mais de 25% tem lesão na cabeça com traumatismo de crânio isto significa o que? ou que ele não estava usando um capacete ou se estava usando o capacete o capacete era inadequado ou o capacete já tinha sido danificado em outros momentos por outros acidentes ou ele não estava colocado adequadamente ou era um capacete que não era aprovado pelo IMETA enfim nós temos aí hipóteses hipóteses claro misturado com o problema da velocidade eu coloquei ali no lugar seguinte na linha seguinte o problema da disputa desigual do espaço físico é absolutamente impossível admitir que é motociclista dispute um espaço com um ônibus articulado dispute um espaço com um caminhão que foi dito aqui de 40 toneladas ou coisa que o vale então são veículos de massas totalmente diferentes e não podem disputar o mesmo espaço nós estamos com o problema de tivemos vários acidentes na Avenida Paulista eu sou de São Paulo de bicicleta um motorista de ônibus não enxerga uma bicicleta na Avenida Paulista não é possível disputar o mesmo espaço então esse é um problema que eu acho que precisa ser olhado o problema do álcool e das drogas terminamos uma pesquisa e eu estou trabalhando de algum tempo para cá nos últimos 6 ou 7 anos numa associação médica associação brasileira de medicina de tráfego e terminamos uma pesquisa olhando um pouquinho laudos do instituto médico legal que mediram alcoolemia em motociclistas enfim motoristas em geral motociclistas inclusive é um problema sério porque em geral as blitz que acontecem para medir álcool e droga não param as motocicletas em geral é um problema sério porque esses meninos não poucas vezes estão alcoolizados e por último ali o problema da fiscalização que também já foi bastante debatido pelos que me precederam e que eu acho que a chave do mistério está aqui porque a gente viu pelo aquele gráfico das taxas de mortalidade que logo após a entrada em vigor do código novo a taxa cai logo após a entrada em vigor da lei seca a taxa cai para a fiscalização elas voltam a subir seguinte para terminar eu queria lembrar que a organização das nações unidas determinou que a década 2011 a 2020 seja a década de ações para a segurança viária nesse sentido eu cumprimento os autores dos projetos aqui discutidos no sentido de que é necessário colocar o problema na agenda governamental para que cada setor daqueles citados no nosso primeiro slide possam fazer cada setor possa fazer a sua parte na realidade a prevenção é o caminho muito obrigado muito obrigado a professora Maria Helena Prado de Melo Jorge na verdade professora deixa eu me dizer eu acho que quando é exibido ali os gráficos da quantidade de pessoas mortas no trânsito seja motocicleta caminhões enfim eu acho que ele é maior porque quando a pessoa se acidenta ela fica no hospital vai para casa e no futuro devido aquele acidente ela volta a ser hospitalizada e vem a falecer não entra nesse gráfico entra eu queria fazer uma observação que com relação a esses dados apresentados aqui são dados do Ministério da Saúde que segue uma norma internacional de que óbito por acidente de trânsito é aquele que ocorre a qualquer momento desde que após o acidente evidentemente desde que a juízo do médico aquelas lesões sejam decorrentes daquele acidente é um pouquinho diferente do dado coletado nas rodovias ou coletados pela polícia etc porque esses sim se referem a óbitos que aconteceram no momento por quê? porque enfim os detrãs estaduais não tem a possibilidade nem tem estrutura para ficarem acompanhando cada um desses pacientes e por essa norma que é a norma internacional preconizada pela Organização Mundial de Saúde seguida pelo Ministério da Saúde nesses dados esses casos estão entrando muito bem agradeço sua participação muito obrigado e continuo e continuo nos ajudando eu queria deixar para vocês o último número da revista da Averte muito obrigado muito obrigado vamos muito obrigado vou ler e depois vou passar aos demais deputados da comissão muito obrigado vamos precisar sim bem dando sequência convido convido a compor a mesa e iniciar sua exposição o senhor Carlos Henrique Ribeiro de Carvalho técnico de planejamento e pesquisa da diretoria de estudos e políticas regionais urbanas e ambientais do instituto de pesquisa econômica aplicável IPEA seja bem vindo muito obrigado você não escreve a palavra por até 10 minutos o que eu não estou cumprindo vou tentar cumprir a exigência do tempo inicialmente eu gostaria de agradecer em nome do instituto de pesquisa econômica aplicada e o presidente Marcelo Nery que foi inicialmente convidado a participar infelizmente com motivo de agenda ele não pôs estar presente e me pediu para representá-lo nessa importante audiência então queria agradecer deputado o convite dizer que o IPEA está aberto a todas essas discussões sobre a questão da mobilidade urbana de assistentes e outros tipos de externalidades do sistema de mobilidade no país o IPEA tem uma diretoria de estudos urbanos e regional onde se dedica a estudar as questões mais vamos dizer assim proeminentes da problemática urbana do desenvolvimento urbano que é objeto dessa comissão onde se destaca as questões ligadas à mobilidade urbana o IPEA ele nos últimos 10 anos ele se dedicou a desenvolver alguns estudos que ficaram que foram importantes para se ter algumas referências aí cito dois desses estudos o primeiro curso de congestionamentos urbanos no Brasil e o segundo estudo curso dos acidentes de trânsito no Brasil todos desenvolvidos na última década e agora a gente está com esforço para atualizar essas duas pesquisas então vou falar rapidamente um pouco sobre alguns resultados desses estudos e um pouco também sobre as questões ligadas à mobilidade urbana que no fundo onde se insere o contexto dos acidentes de trânsito bem falar um pouco sobre o mercado de deslocamento urbano no Brasil hoje já foi falado pelos palestrantes anteriores sobre o que vem ocorrendo nesse mercado principalmente com a explosão de venda de motocicleta na última década por exemplo a taxa de crescimento da frota de motocicleta em média ela subiu 13% ao ano na última década isso é mais que três vezes o crescimento do PIB brasileiro os automóveis já cresceram em uma taxa de 8% ao ano entre 7 e 8% ao ano duas vezes a taxa de crescimento do PIB brasileiro ao mesmo tempo deputado o transporte público que é importante para os grandes centros urbanos brasileiros e que transporta a maioria dos cidadãos hoje no país ele perdeu nesse período enquanto automóvel e motocicleta cresceram essas taxas muito superiores ao PIB o transporte público perdeu passageiro perdeu demanda perdeu algo em torno de 20 a 25% de demanda então esse é o contexto que a gente vive hoje nos grandes centros urbanos brasileiros onde a mobilidade urbana está cada vez mais se estruturando em cima do transporte individual e o transporte público está perdendo terreno nesse contexto e qual o problema disso? qual o problema dessa explosão de vendas de automóvel motocicleta e queda do transporte público o grande problema são as externalidades que a gente chama geradas principalmente acidentes poluição e congestionamento perda de tempo da população esse que é o grande problema desse modelo onde o transporte individual assume um papel preponderante no sistema de mobilidade urbana então para citar exemplos de externalidades o principal deles sem dúvida nenhuma são os acidentes de trânsito e a mortalidade de trânsito já foi falado pela professora os dados de mortes no trânsito aproveitando essa última década como eu falei as vendas de motocicletas subiram 13% ao ano ao mesmo tempo as mortes subiram a taxa de 20% quase 20% ao ano então essa é a grande catástrofe que nós vivemos quanto maior expande a frota principalmente de motocicleta mais ainda uma taxa maior ainda cresce as mortes por acidentes de trânsito por acidentes envolvendo motocicletas no nosso país haja vista que na década de 90 dados do data source citados aqui pela professora mas eu peguei dados de 15, 20 anos atrás as mortes por motocicleta eram menos de 2% do total de mortes em acidentes de trânsito menos de 2% há 15, 20 anos atrás por quê? porque a frota era marginal era muito a frota era muito pequena hoje responde como a professora colocou mais de 25% das mortes então sem dúvida nenhuma nesses últimos 15 anos foi a grande explosão em termos de acidentes e para vamos dizer é um paradoxo atropelamento sempre foi a principal causa de mortes em acidentes de trânsito já chegou a responder por 40% das mortes de transporte terrestre hoje responde também em torno de 25% um quarto ainda muito um quarto das mortes atropelamento mas vem caindo de um patamar de 13 mil mortes por ano para menos de 9 mil mortes por ano e um dos motivos que isso ocorre paradoxalmente é em função desse aumento de frota que a gente sabe que para atropelamento o principal fator de risco sem dúvida nenhuma é velocidade quando você aumenta a frota você reduz a velocidade em função dos condicionamentos então você de uma certa forma você reduz as mortes para atropelamento está claro que também houve políticas públicas no sentido de reduzir as velocidades famosas pardais lombados eletrônicos também que surtiram efeito nesses últimos 10 anos porque velocidade sem dúvida não é um dos principais fatores de risco quando se estuda as causas dos acidentes de trânsito mas mesmo assim o Brasil como foi colocado pelas taxas ainda está muito mal posicionado em relação a outros países no mundo porque a taxa média global considerando todos os países no mundo de mortalidade é 18 mortes para cada 100 mil habitantes a professora apresentou dados aqui que a gente está beirando 22 mortes para cada 100 mil então ou seja a gente está acima da média global e olha que a média global considera países de terceiro mundo por exemplo na África e outros países da América Latina onde a situação é muito grave para os senhores se lhe der a média global é 18 a média nos países desenvolvidos é inferior a 10 em torno de 9 para cada 100 mil então nós temos que remar muito nós temos que navegar muito no sentido de atingirmos esse patamar pelo menos dos países desenvolvidos aí ou seja a gente tem que abaixar a menos da metade do que a nossa taxa hoje e o interessante deputado aqui em termos a Organização Mundial de Saúde em função dessa década que foi colocada aqui da Segurança Viária está fazendo relatórios anuais e um dos pontos desses relatórios ela indica quais os países tem maior avanço em termos de legislação de trânsito é interessante que o Brasil está entre eles quando você considera os principais fatores de risco para acidentes trânsito onde a gente coloca a questão a velocidade a questão alcoolemia alcoolemia desculpa a questão da capacete a questão da cadeirinha infantil então que são fatores de risco importantes que a Organização Mundial de Saúde considera para avaliar as legislações no mundo nós estamos em todos esses itens nós temos legislação aqui que é considerada avançada mas e a prática aí volta a questão que foi colocada pela professora que realmente não adianta ter uma legislação avançada se não há fiscalização adequada eu acho que esse é um dos grandes problemas do nosso país e a gente deveria discutir claramente essa questão bem entrando especificamente nos aspectos ligados a pesquisa de custos de acidentes o IPEA nessas duas pesquisas que a gente fez custos de acidentes em rodovias e aglomerados urbanos não vou entrar em detalhes aqui dos componentes de custos porque senão eu poderia ficar uma hora falando aqui sobre isso sobre essa pesquisa mas a gente chegou a a um resultado final dados de 2005 a gente atualizou os valores para hoje o Brasil perde em média em média na estimativa do IPEA cerca de 40 bilhões de reais por ano em função dos custos dos acidentes mas quais são os principais componentes de custo sem dúvida nenhuma o principal componente de custo é o que a gente chama de perda de produção ele responde por quase 60% desses custos totais quais são esses custos de perda de produção quando um jovem de 30 anos com toda a vida pela frente ele tem a sua vida abreviada com 30 anos ele deixa de produzir ele deixa de ao longo da expectativa de vida dele de oferir rendas e quando você traz isso para valores presentes esses valores são muito altos e quem paga por isso primeiro esse custo recai sobre a previdência e haja visto aí o grande problema que é a previdência pública hoje no país e isso aí influencia bastante recai sobre a previdência privada os que tem a previdência privada ou aqueles que não tem seguridade nenhuma são trabalhadores informais recai sobre a família porque a família ela se torna mais pobre a partir do momento que por exemplo um chefe de família perde a vida ele é esteio de família quem vai pagar por esse parto é a família que vai se empobrecer porque não vai ter mais aquela fonte de renda e em segundo lugar vem os custos hospitalares muito bem colocados aqui pela professora e hoje a gente não vou ter sem maiores comentários já foi falado mas hoje grande parte do nosso sistema de saúde no Brasil está comprometido o seu atendimento em função dos acidentes de trânsito entrando especificamente aqui tinha outros dados aqui que eu não vou perder muito tempo porque já está encerrando o meu tempo mas entrando especificamente sobre as questões colocadas no projeto de lei sobre primeiro corredor o que a gente observa hoje em dia os atropelamentos estão caindo como eu já coloquei aqui nos últimos dez anos mas tem um atropelamento especial que está aumentando bastante que é o atropelamento da moto conflito entre moto e pedestres e um dos motivos disso justamente é a circulação dos corredores eu vi no projeto de lei que parece que com o tráfico parado a proposta que a moto possa passar pela proposta do projeto de lei então tem que tomar cuidado porque justamente o atropelamento ocorre aí que o tráfico está todo parado e o pedestre vê o tráfico parado ele vai atravessar aí a moto como a moto está em movimento o pedestre não tem essa visão e ocorre muito acidente nesse sentido talvez para aperfeiçoar talvez o projeto de lei teria que se discutir talvez pudesse pensar em a moto o tráfico parado poderia se passar entre os veículos mas lento de uma forma muito lenta que já está prevista e talvez com o pisca alerta ligado ou emitindo algum sinal sonoro buzina aí entra a questão poluição sonora também que é outro outro aspecto e a questão das criar criar um corredor exclusivo para motocicleta para finalizar aqui minha participação tem que tomar muito cuidado com isso também mais uma vez conflito com pedestres a experiência que eu tive eu sou engenheiro de transporte trabalhei na prefeitura de Belo Horizonte há uns 10, 15 anos atrás na implantação de corredores de ônibus um grande problema que a gente tinha em corredores de ônibus era o problema de atropelamento também por quê? porque o pedestre ele vê o fluxo de carro mas as velocidades são diferentes as velocidades dos veículos que estão em corredores exclusivos e os veículos que estão no tráfico comum apresentam velocidades diferentes então quando ele ia atravessar ele atravessava ele calculava o fluxo de tráfico normal mas quando entrava no corredor de ônibus como a velocidade era diferente ocorria o atropelamento porque ele se confundia na hora do cálculo então como que se resolve isso os BRTs estão projetados no Brasil hoje afora simplesmente segregando você tem que criar barreiras para que os principais corredores de ônibus de ônibus tem barreiras e tem locais específicos para atravessir de pedestre ou então através de passarelo que é o que a maioria dos corredores estão fazendo isso então essa preocupação tem que ser tomada também com quando se cria corredores exclusivos de motocicleta que é pior ainda porque a motocicleta a gente sabe tem uma velocidade maior do que o automóvel principalmente em arranque por ter um torque maior então causa uma confusão ao pedestre principalmente porque os automóveis tem uma velocidade e a motocicleta outra quando ele vai atravessar e principalmente nessas áreas e eu acho difícil ter corredores exclusivos totalmente segregados para motocicletas do ponto de vista de infraestrutura então são cuidados que a gente tem que observar porque a tendência quando se sai numa lei federal é que todo mundo saia adotando aquela solução porque viram de certa forma modismo e não se tem algumas preocupações que a própria engenharia de tráfico local tem que de certa forma planejar e verificar as possibilidades de conflitos existentes não mais eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite e dizer que ficamos à disposição para quaisquer debates obrigado muito bem doutor Carlos Henrique Ribeiro de Carvalho representante do IPEA eu acredito que esse assunto tenha que ali na frente Alberto nós teremos que fazer talvez um seminário algo mais mais abrangente com trazer realmente os responsáveis e fazer com que a coisa realmente possa acontecer eu acho que isso aqui é um tubo de ensaio para o futuro antes eu questionei se o senhor Luiz Carlos Garcia Galvão estava presente não sei se agora está não está bem então com a sua participação foi a última participação dos convidados eu agradeço e peço que que se dirija ao plenário e passa a palavra então vamos ao debate e passa a palavra a deputada Nilmar Ruiz do Tocantins obrigada presidente eu quero parabenizar ao deputado Sérgio Moraes ao deputado Alberto Filho por essa iniciativa é uma preocupação de todos nós nós representantes do povo nessa casa e nós brasileiros também nós vimos aqui e eu quero agradecer essa oportunidade de podermos participar de uma audiência tão rica em que foram apresentados dados muito importantes para constatar aquilo que a gente vê na prática que é um aumento considerável um aumento alarmante de mortes através dos acidentes de trânsito principalmente no que se refere aos acidentes de moto eu do estado Tocantins nós lá encaramos como um grave problema porque basta chegar no hospital geral de palmas basta chegar nos maiores hospitais em Araguaína em Durupi para ver que o grande número de pacientes em decorrência de acidentes principalmente de moto a professora Maria Helena colocou o Tocantins dentre os estados que apresentam o maior número e um crescimento muito grande de acidentes nesse sentido eu entendo que é necessário a gente expandir esse trabalho eu acho que através de um seminário em termos práticos eu já pedi a nossa secretária que nos encaminhe os trabalhos aqui apresentados para que eu possa ir até o DETRAN o DETRAN do estado Tocantins vem fazendo um trabalho interessante no que se refere a fiscalização das autoescolas isso eu venho acompanhando é inclusive no sentido de poder adequar as autoescolas a legislação e as normas do DETRAN a Secretaria da Educação do meu estado juntamente com o DETRAN vem fazendo um trabalho nas escolas um trabalho inclusive em parceria com o DETRAN no sentido de orientar as nossas crianças a gente sabe que os nossos filhos que as nossas crianças são excelentes fiscalizadores porque mesmo quando estão nos carros estão sempre prestando atenção no sinal e pedindo ao pai que coloque cinto de segurança lembrando também o uso dos equipamentos então é fundamental que haja esse trabalho educativo com as nossas crianças e com os nossos jovens mas o que eu quero levar também a partir desse trabalho em que eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade de participar é que nós possamos aumentar a fiscalização no nosso estado quero levar isso para o nosso governador e isso para o nosso presidente do DETRAN é feito fiscalização mas eu acho que ainda é muito pouco é necessário fazer mais e uma ação mais efetiva com os condutores de moto porque se hoje a gente vê como foi apresentado aqui também o número de acidentes está maior inclusive do que a aquisição de motos é fundamental que nós possamos ter um trabalho específico para mudar essa realidade nas nossas cidades então eu quero parabenizar mais uma vez e agradecer a oportunidade de participar de um momento tão importante da nossa comissão em que eu acredito que precisa ser melhor aprofundado muito obrigada e eu quero também agradecer aos nossos convidados pela aprendizagem que nos proporcionou nessa manhã de hoje muito obrigada obrigada deputada Neymar próxima deputada escrita deputada Rosane Ferreira do Paraná TV deputado Sérgio Moraes nosso presidente mais uma vez parabenizo e agradeço a oportunidade de estarmos aqui com a USP com a USP com o IPEA e eu queria me contrapor um pouquinho com todo o respeito a sua colocação da necessidade de nós fazermos um seminário aprofundarmos nós não vamos encontrar deputado me permita que eu observe isso dados diferentes do que colocados aqui nós não vamos encontrar na verdade nós vamos conseguir com o relatório final dessa audiência pública subsídios suficientes para que nós eu a minha sugestão é que nós possamos marcar uma estada com o ministro das cidades e discutirmos efetivamente o que nós podemos fazer posso fazer só uma parte eu acho que é importante nesse sentido a realização não para com o objetivo de acrescentar mais dados que eu também acredito que isso foi muito suficiente mas no sentido de ampliar a discussão porque ficou muito reduzida hoje então acho que a gente precisa levar para outros deputados ampliar essa discussão porque vai ter um efeito imediato vamos dizer assim de ação junto aos nossos estados então aí nós poderíamos fazer uma segunda audiência conjunta com outras comissões afins como por exemplo a comissão de seguridade social e família que discutirá a questão da saúde a questão mesmo da previdência essas questões porque na verdade nós precisamos imediatamente de buscar soluções foram muito importantes as colocações feitas pelos nossos convidados e eu quero eu estava esperando que o senhor Reivaldo eu quero parabenizar o senhor Reivaldo tivesse uma posição diferenciada ali que tivesse numa posição de defesa e pelo contrário ele colocou claramente que as grandes vítimas desse sistema são os motociclistas e isso é importante e que se somou com os demais com relação a gravidade e eu quero por fim parabenizar o senhor Dilson de Almeida Souza o senhor com seus cabelos brancos ainda mantém a indignação com todo o sistema veio aqui mostrou o diagnóstico da instituição que aqui representa as deficiências dessa instituição e nós como parlamentares também estamos aqui para fiscalizar o uso do dinheiro público para cobrar a eficiência das instituições então leve do mandato da deputada Rosane Ferreira pelo menos esta parceria e parabéns pela sua indignação porque as pessoas com o passar do tempo se conformam as coisas são assim e pronto e não foi o que o senhor Dilson colocou aqui falou das dificuldades do desaparelhamento da instituição que ele representa isso foi muito interessante eu acho que até nesse sentido nós temos que cuidar aqui quando discutimos orçamento e finalizando no meu Paraná deputado Sérgio Moraes incrivelmente o DETRAN é um órgão superagitário já é a segunda ou terceira vez que o DETRAN do Paraná por exemplo no final da sua prestação de contas consegue tirar dinheiro da sua instituição e repassar para outros órgãos então o que está faltando para que nós por exemplo no Paraná não tenhamos o número de acidentes que temos então nós temos realmente que cobrar eficiência e que cobrar que as políticas públicas funcionem e as nossas instituições mais ainda muito obrigada e mais uma vez parabéns Obrigado deputada Rosane na verdade na verdade a intenção do seminário era muito mais para trazer por exemplo o responsável pelo trânsito em cada estado porque se percebeu que o DETRAN passa a responsabilidade muitas vezes para os seus estados então enfim eu acho que o ministro da saúde teria que estar aos berros gritando para socorrer o povo o que está gastando mais do que devia e além das famílias que estamos perdendo enfim mas me parece que isso é tão lento tão devagar parece que não se está não se tem pressa nenhuma parece que tem outras coisas mais importantes e na verdade às vezes está se perdendo vidas a cada dia a cada minuto está escrito para falar o presidente Luiz Arthur Cani Movimento Brasileiro de Motociclistas o senhor tem o senhor tem três minutos presidente dois minutos ilustre deputado eu gostaria de agradecer a abertura e gostaria apenas de contribuir em relação ao nosso curto espaço de tempo que a a proibição de circulação de uma moto no corredor ela comprometeria as questões de mobilidade urbana não vamos explorar essas questões que já foram vastamente documentadas aqui mas só para exemplificar em São Paulo nós teríamos 400 quilômetros de congestionamento isto se apenas 5% das motos entrarem em circulação agora a grande preocupação e o item novo que não foi considerado aqui é que essa essa questão esse aumento de congestionamento esse comprometimento das questões de mobilidade urbana ele também vai gerar um aumento considerável da poluição atmosférica hoje em São Paulo nós temos 3 vezes mais mortos por doenças vasculares do que em comparação a acidentes de trânsito nós temos alguns especialistas fazendo esse tipo de levantamento então existe uma tendência de se proibir a moto de circular no corredor mas deve ser levada em consideração também a questão do aumento da poluição atmosférica que com certeza vai provocar um número elevado de óbitos e eu gostaria apenas de me apresentar desculpe a nossa falha o movimento brasileiro de motociclistas ele tem parceria com a associação dos magistrados brasileiros nós fazemos campanhas a nível nacional estamos com o observatório nacional de segurança viária até colaborando com o levantamento das motos mais seguras até pegando um gancho da necessidade técnico sobre o valor das lanternas e temos ainda no nosso grupo um perito diretor do instituto de criminalística de São Paulo que afirma que o posicionamento de uma moto ocupando o espaço de um veículo oferece um risco muito maior para o condutor então senhor deputado nós motociclistas jornalistas nos colocamos à disposição dessa comissão eventualmente com um prazo maior sermos mais específicos e alertarmos que existe uma enorme oportunidade que seria a criação das motofaixas para melhorar o nível de segurança dos usuários mais uma vez agradeço parabéns pela iniciativa de o propósito de salvar vidas muito obrigado muito obrigado a participação do amigo e na próxima rodada que nós devemos ter daqui a algum tempo vamos fazer o convite para que vossa excelência venha com mais tempo e como convidado também oficial para poder debater esse assunto tão importante muito obrigado bom eu agora vou passar a palavra ao deputado Alberto Filho para fazer as suas considerações finais e acho que estamos indo para o final dessa audiência presidente quero em primeiro lugar agradecer e parabenizar vossa excelência pela condução da audiência pública agradecer os deputados e deputadas que se fizeram presente que contribuíram no bom debate desta audiência pública agradecer a todos os convidados aqui que fizeram a sua explanação a sua discussão o seu debate tenho certeza que o que foi apresentado hoje aqui nesta audiência pública foi de grande valia contribuiu e muito para o andar desse projeto de lei do deputado Newton Lima foi levantado levantadas algumas questões aqui que a gente acha de tamanha importância que deve ser analisado de uma forma mais cautelosa e aí compartilho da ideia do deputado Sérgio Moraes pela realização certo do seminário nós temos que ampliar ainda mais o debate até porque cada estado é uma realidade é uma situação diferente então temos que ouvir conhecer a realidade do trânsito do tráfego de motos motonetas e motocicletas em cada estado e aí podermos analisar se é viável ou não a aprovação desse projeto ouvir também especialistas em tráfego de trânsito de motos enfim as pessoas responsáveis por esta por esse tipo de de problema esse tipo de situação certo aqui fiz algumas algumas anotações aqui em relação ao que o nosso representante do denatran falou que assim que foi criado o código de trânsito brasileiro houve o artigo 56 isso falava na relação da proibição de tráfego de motos entre veículos não é isso foi explanado certo onde tinha sido criado mas foi vetado porque não tinha o espaço reservado para as motos trafegarem tipo uma faixa própria que é justamente o que apresenta esse novo projeto de lei está aí daí a viabilidade pode se dizer da aprovação desse projeto mas levando em consideração ao que falou o nosso amigo Carlos Henrique né que é do e do IPEA deve-se também analisar essa questão e aí foi um ponto que ele levantou totalmente importante sobre o número de atropelamentos por exemplo na criação de faixas para ônibus certo onde o pedestre vê o trânsito totalmente parado certo quando atravessa ali no meio dos carros pensa também que o trânsito vai estar parado na questão na faixa reservada ao ônibus e aí atravessa de uma vez nós temos que ver também se em relação a criação de faixas exclusivas para motos se não vai haver de problema em relação as motos trafegarem entre os carros isso é normal haver atropelamento porque a pessoa pedestre sai ali de trás dos carros sem ver se vai passar alguma moto ou não então acontece acidentes certo nesse tipo de situação mas deve-se saber também e ver também se na criação de faixa para motos haverá um número também considerável de acidentes temos outros pontos aqui mas que já foram explicados falados por todos os oradores no mais é agradecer mais uma vez a presença tenho certeza que esse debate tem que ser ampliado certo apesar de que essa audiência pública foi de grande valia contribuiu muito no em esclarecer alguns pontos mas tenho certeza que nós devemos analisar ainda mais a proposta feita pelo nosso presidente para a realização do seminário é de grande importância e nós só temos aqui a agradecer e estamos aqui para contribuir na solução desse problema que infelizmente abala aí todos os nossos estados da federação muito obrigado muito obrigado muito obrigado deputado Alberto Filho eu solicito a assessoria da comissão que remeta essa matéria para a tv câmara e para a rádio câmara e que seja exibida esta reunião a nível nacional até porque eu tenho observado de muito que a tv câmara tem reproduzido no final de semana muitas reuniões que às vezes não tem a importância que me parece ter essa essa reunião sobre acidentes de trânsito então eu eu solicito que que a assessoria remeta essa matéria e esse pedido que creio que não seja um pedido apenas do deputado Sérgio Moraes como presidente mas que seja de todos os deputados dessa casa para que seja transmitido no mínimo por quatro vezes esta reunião de tanta importância para a população brasileira declaro nada mais havendo a tratar declaro encerrada agradecendo os panelistas e pedindo que tenham paciência com a gente para no futuro voltar em outro momento para nos ajudar nesse ponto tão importante que é usar a cidade de trânsito muito obrigado e está encerrado a sessão adeus adeus e aí